Estou lendo o livro que você me deu Estou aprendendo a ter mais atenção A olhar em torno de mim chama missão A olhar pra dentro do meu coração Quando é que você vai vir por aqui Dividir a cama neste triste inverno Quero te esperar, não precisar fugir Quero que me aqueça com seu beijo terno Ainda tenho pressa, ainda tenho medo Pago com meus dedos as minhas feridas Cruzar meu caminho com o tempo que sorte Trovo minha morte por mais sete vidas Estou lendo o livro que você me deu Estou aprendendo a ter mais atenção A olhar pra dentro do meu coração Quando é que você vai vir por aqui Dividir a cama neste triste inverno Quero te esperar, não precisar fugir Quero que me aqueça com seu beijo terno Ainda tenho pressa, ainda tenho medo Ainda tenho pressa, ainda tenho medo Le或者 se arrasse com seu beijo terno Estou lendo o livro que você me deu Estou lendo o livro que você me deu Estou lendo o livro que você me deu Estou lendo o livro que você me deu